Fala aí na Salsa Celeste, beleza? Aqui que você fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, clã, vamos falar aí sobre o narrador da Cruzeiro Esporte, Diogo Medeiros, ter sido barrado no clássico de hoje, né, o que, pô, é, sou até como censura ou criminoso, né. A gente tem que lembrar o quê? Que o cara, ele é profissional, ele é cruzeirense, ah, eles falam, ah, mas é torcedor e o caramba, mano, velho, o trabalho do cara é ser um jornalista torcedor, mano, é tipo a gente aqui, é tipo, mano, tem muitos canais de Cruzeiro, de Atlético, todo time do mundo que tem um jornalista torcedor, o cara trabalha nisso, né, igual um Samuel Venâncio, né, você acha que o Samuel Venâncio não é igual, mano, é tipo, é a mesma coisa, porque o Samuel Venâncio não é tão eufórico, eu diria, né, ele é mais contigo. Entido, né, isso aí, claro, né, pelo peso também, eu acho que teve aí um peso, duas medidas e escolhas de outros, né, mas, mano, pra mim, isso aí é censura e é errado e, pô, e pensa no próximo, na hora que for o Cruzeiro aqui, eu fico pensando, na hora que for o clássico comando do Cruzeiro, que provavelmente as duas equipes se trombem mais pra frente aí, né, aí eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver o que eles vão arrumar aí, né, porque o Cruzeiro hoje, ele, claro, ele é e, né, vamos dizer, né, muito grande, eles têm uma administração mais sensata de SAF, diferente da do Atlético Mineiro, né, e, claro, na hora de você barrar narrador, é por falar, cara é torcedor, sei lá o que, né, é, pra mim isso aí é errado e aí eu fico pensando, na hora que a gente for o mandante, né, se a gente vai fazer igual, se a gente vai mostrar decência, se a gente vai mostrar respeito, caráter e fazer diferente, né, mas, claro, isso aí entra na cabeça toda hora, né, uma hora eu fico pensando, a gente tem que fazer igual eles estão fazendo aqui com a gente, o mesmo tratamento ou pior, né, mas aí um outro lado meu, né, com um pouco mais sensatez, fica pensando, mano, a gente tem que fazer melhor, mostrar que a gente não é pequeno igual o outro time de Belo Horizonte aí, né, e, galera, o, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários sua opinião, porque o comunicador de Jogo Medeiros, narrador do canal Cruzeiro Esportes YouTube, teve credenciamento recusado pra cobertura do clássico entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV em Belo Horizonte, as equipes se enfrentam neste sábado, dia 3 de fevereiro, às 19h30, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, e a decisão que barrou Medeiros da Arena MRV foi tomada nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, em acordo entre o Atlético e a Associação Mineira dos Coronistas Esportivos, que é a AMCE, o clube encaminhou a AMCE, um vídeo de quase 7 minutos da transmissão do clássico do Campeonato Brasileiro 2023 pelo Cruzeiro Esportes, com um gol contra o zagueiro de Emerson, a Raposa ganhou por 1 a 0 em 22 de outubro pela 28ª rodada, e nas imagens, Jogo Medeiros e o comentarista Luciano da Caça aparecem cantando músicas entoadas pelo torcida do Cruzeiro, bem como dando declarações vistas como provocativas pelos atleticanos. E o Foda-se, mano, tipo assim, eu vou pensar no aqui, porque assim, velho, Atlético é muito nanico, mano, é nanico, mas é pequeno, mano, e essa pequenez deles, mano, é tipo assim, ela é incrível, cara, ela sempre se surpreende, mano, é uma nota, é tentar Brasileirão de 1937, com a Liga da Marinha e reconhece, mano, é tipo uma choradeira, é, mano, é muito naniquinho, velho, pelo amor de Deus, mano. Ah, velho, vai se danar. Mano, no vídeo fala assim, está em crise, chama elas, né, chama elas, Diogo, foi o que falou o Luciano da Caça. Aí o Diogo Medeiros fala assim no vídeo, ó, é um absurdo, o jogo acabou, a torcida do Cruzeiro fez a maior festa, e eles colocaram o som na maior altura aqui na Arena MRV pra tentar abafar a festa da torcida. Ridículo, isso foi o que frisou aí o Medeiros. Aí nos segundos finais do trecho é cortado, o da Caça chamava a Arena MRV de galinheiro, ponto que o Atlético considerou mais ofensivo. Aham, uhul, o galinheiro é nosso. Aí o Atlético também, mano, ele encaminhou uma recente postagem do Diogo Medeiros no Instagram, na qual ele prometia rodar a camisa e fazer o escambal em casa de vitória do Cruzeiro no fim de semana, porque é a torcida única, né, e ele ia estar lá. E ele falou assim, ó, O Diogo Medeiros falou assim, ó, Eu nunca tive um credenciamento do Campeonato Mineiro negado, até porque quem fazia o credenciamento era a MCE, agora tem que fazer pelo site da FMF. Como o Cruzeiro jogou os dois primeiros jogos fora, eu não fiz, e este seria o meu primeiro credenciamento no ano. Eu fiz o credenciamento normal, fiquei esperando a análise, e aí há pouco chegou o e-mail da FMF negando o meu credenciamento, mas a minha situação perante a MCE está toda regular, meu registro e tudo mais. Então eu peguei o telefone, liguei para a MCE, eles me atenderam e me informaram que foi a pedido do Atlético. O Atlético não quer minha presença na Arena MRV e que eu estou proibido de ir na Arena MRV. Inclusive disseram que se eu tentar entrar no estádio, os seguranças vão me barrar e já foram avisados sobre isso. E aí, conforme o narrador, a organização responsável pela liberação dos jornalistas deixou claro que o veto partiu do Atlético. E aí eles falaram. Eu perguntei a MCE como eles me resguardam como jornalista e eles respondendo que o estádio é do Atlético e que eles definem quem entra no estádio. Então eu questionei se essa decisão vale mais do que o credenciamento na FMF, na MCE. E aí eles falaram que o Atlético é o que manda no estádio. Eu achei um absurdo isso, sem falar no tamanho do precedente que você abre nisso aí de quem pode trabalhar ou não, né? E o Atlético entrou em contato com a MCE chamando atenção para o comportamento de Diogo Medeiros, que ferem as normas de conduta da associação, como está explicado no ofício que a MCE encaminhou para a CBF. Importante dizer que o veto foi feito pela MCE. Aham, sim. O Atlético é dono aí da FMF, da MCE, de todo mundo, né? Mano, é sacanagem isso aí. Isso é censura, mano. E, velho, eu não tenho o que pensar. Eu não penso diferente. Eu acho que, mano, a gente aqui não existe, mano. Um trem desse é sacanagem. E, velho, a Atlético é muito nanico mesmo, é muito pequeno e merece aí tudo que é vergonha, mano. É um time naniquinho, mano. É muito pequeno, velho. Eu não consigo, velho, sabe? Tipo, levar a sério o Atlético Mineiro, velho. Isso aí é legal. É muito pequeno. Não pode, ah, o estádio é deles, velho. Mano, o cara é jornalista e isso é censura, velho. Tipo assim, tipo o governo falar aqui, velho. Ninguém vai entrar aqui porque eu sou o presidente, velho. Que se dane. Mano, isso aí é sacanagem, né? Não existe um trem desse, claro, né? A gente sabe, já era esperado uma coisa dessa acontecer. Do Atlético eu não espero mais nada e tudo pra mim é choradeira. Os caras devem ter um maluco lá só pra falar. Onde vamos lacrar hoje, porra? Departamento de lacração. Deve ter, mano, um assessor que fala. Eu vou lacrar e vou fazer o Atlético sair na mídia e seja bom ou ruim. Não pode, mano. Não é possível. Então, galera, esse foi o vídeo agora. Deixa nos comentários a sua opinião. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho